As pessoas têm que pensar, ou o estado já é bastante grave e tem que haver uma rotura forte, ou então tudo isto pode ser implementado em incrementos. A pessoa não precisa de mudar logo radicalmente, porque é uma luta para o hábito, e nós somos animais de hábitos, passa a expressão, é uma luta para o palato, porque o nosso palato já está treinado para gostar de determinados sabores. É possível com vocês fazerem este incremento ou é logo a cortar a direito, por exemplo? É por isso que grande parte de muitos regimes falham exatamente por essa tentativa, onde tem que ser mesmo gradual, quer para atingir os resultados. Isto falando na maioria dos casos, portanto, do excesso de peso, mesmo diabetes, hipertensão arterial, portanto, os casos mais frequentes, não pode ser, bem, há situações, é claro que é urgente fazer alguma mudança e acompanhamento médico, mas aí, pronto, com a respectiva medicação. Agora, mesmo nesses casos, a dieta é essencial, a mudança de hábitos é essencial. Portanto, a pessoa tem que se ir mentalizando de forma gradual. Não pode implementar logo, só não vai funcionar. Só cria frustrações que não fazem sentido. Exatamente. E depois, no processo do ioiô, acaba por ficar pior do que estava anteriormente. Muito bem. E que entra também a parte da motivação, a alavancada da psicologia, não é? Aliás, estes programas têm toda uma mais-valia se forem multidisciplinares. Sim, sim, sim. Aliás, muitas vezes, eu das primeiras perguntas que costumo colocar alguém que, enfim, que quer fazer um estilo de vida mais saudável ou que quer deixar de fumar, whatever, eu costumo perguntar, de um a dez, quanto é que quer? Isso, não é? No fundo, para balizar qual é a motivação daquela pessoa. Porque é muito importante, nós esquecemos de... É preciso estar motivado para. E a motivação pode vir de fora ou pode estar mais... ou pode vir mais de dentro, não é? É mais fácil quando vem de dentro. Nunca apareceu a nenhum assim a dizer, olha, eu quero deixar de fumar, de um a dez, quanto? Um, quem quer é o meu marido. Ele é que é que eu deixo. Assim não. Mas tudo o que é abaixo de oito, eu digo, hum... Se calhar há aqui muita coisa para trabalhar antes de concretizarmos isto. Há uma história muito gira sobre a motivação que um aluno chega-se ao pé do mestre e pergunta ao mestre se ele alguma vez vai chegar, que ele deseja chegar a um determinado nível de conhecimento de uma determinada, creio que, arte marcial. Então o mestre se chama, o leva-o para a beira da praia e começa a pegar na cabeça dele e a pôr debaixo d'água. E depois largava. E ele vinha e respirava. E depois punha outra vez a cabeça debaixo d'água, depois largava e ele respirava. E fez isso várias vezes. Até que o mestre virou-se para o luno e disse, quando quiseres tanto como precisaste de ar, então vais alcançar. E às vezes é isso que nós... Por exemplo, eu iniciei um processo de perda de peso, já perdi mais de 40 quilos, porque um dia quis apertar os ténis e foi quase impossível. E então foi a minha falta de ar. Eu disse, não, eu tenho que fazer qualquer coisa. Então vocês ajudam as pessoas também a esse nível. Porque é possível, não é? Claro que sim, claro que sim. É fundamental trabalharmos também a parte motivacional, não é? Porque senão temos um lado racional a puxarmos e a sabermos que faz mal comer mal, faz mal não praticar exercício físico, enfim, ter comportamentos e estilos de vida e hábitos pouco saudáveis. Mas depois temos o lado emocional a dizer, vá lá, é só esta vez. Vá lá, é só esta vez, vá lá, sabe tão bem. Ah, se não é por agora. Ah, isto soube mesmo bem. Portanto, há todo aqui um mecanismo, circuitos neurais de recompensa e de hábitos e de quebras desses circuitos, não só do prazer e dos hábitos e das recompensas imediatas, não é? E trabalhar essencialmente os ganhos mais a longo prazo. Pois é, que essas recompensas imediatas trazem prejuízos futuros. O ser humano nasce a querer recompensa imediata. Nós nascemos assim, o bebê nasce, chora, aprende rapidamente a chorar e aprende rapidamente a perceber. O nosso cérebro está-nos sempre a pregar partidas, não é? O nosso cérebro está sempre a querer... O nosso cérebro é fantástico. É fantástico, é fantástico. O problema é que ele é fantástico à maneira dele e às vezes nem temos consciência. Marta, como é que te cruzaste com este projeto? Eu comecei aqui com a Psicomindcare há quatro anos, mais ou menos. Eles estavam à procura de um terapeuta da fala, tinham essa falta de serviço porque, pronto, às vezes nos acompanhamentos de psicologia percebem-se que há aqui necessidades para além disso e que apareciam algumas crianças, principalmente com problemas de fala. Pronto, então comecei assim a trabalhar com eles. e temos vindo a crescer e a ter assim... Mas a terapia da fala ainda intervém antes de falar. Exatamente. Não é assim? Pronto, a terapia da fala é um mundo, não é? Nós temos assim um mundo de áreas onde nós trabalhamos, desde o recém-nascido até o adulto. Pronto, isto depois... Muitos terapeutas da fala se especializam em alguma coisa. Eu, na Psicomindcare, tenho maioritariamente crianças que... Algumas que ainda não falam, mas a maior parte já falam e têm alguma dificuldade de fala ou de linguagem. Pronto, e então nós trabalhamos assim, muitas vezes em conjunto, muitas vezes é mesmo alguma psicóloga que eles vão por algum motivo à psicologia e percebem-se, olha, se calhar vamos trabalhar aqui primeiro a fala que... Essa é a primeira avaliação psicológica que faz, uma avaliação de quais são as valências que a pessoa tem. Exatamente, exatamente. Algumas que vão por um despixo de dislexia ou assim, percebemos que afinal tem alguma dificuldade mais a nível fonológica e que se vê também na parte de fala e acabamos por trabalhar em conjunto as duas coisas ao mesmo tempo. Duas ou três, ou menos, não é? Pronto, acho que foi antes. Claro, claro. Então há sempre um processo, desculpa Ricardo, há sempre um processo de avaliação de quem lá vai para então encontrarem as melhores soluções, é isso? Mais ou menos, normalmente fazemos sempre uma avaliação inicial. Quando existe um pedido, imagino que alguém telefone e pede para a hipotrapeuta da fala especificamente. Eu ao fazer a avaliação e uma primeira conversa com a pessoa que pediu, ou adulto, ou criança, ou o que seja, normalmente crianças, aí consigo ver se é preciso encaminhar ou não para alguma das outras valências. Se é mesmo um caso assim, por terapia da fala, ou se a pessoa que está à frente precisa de, necessita de mais alguma coisa. Outra terapia. Exatamente, ou outra coisa. E o mesmo acontece com a psicologia, não é? Chegam-nos crianças que vêm por vários motivos, não é? É, questões escolares, não é? Nós temos psicologia mais orientada para crianças, para o desenvolvimento infantil, mais orientada para a componente educativa e para o percurso em escola e para a gestão das emoções, para as questões comportamentais. E às vezes chegam-nos pedidos que resultam de questões de comportamento, ou dificuldades escolares genéricas. E muitas vezes, quando estamos com aquelas crianças, percebemos que, afinal, o desempenho está condicionado, às vezes, por questões de linguísticas, questões, enfim, do desenvolvimento que requer intervenção para que as coisas... Doutora Leona, como é que normalmente chegam até vocês as pessoas? Vêm referenciadas ou...? Vêm, vêm referenciadas. E vêm também, não só... Vêm também. Eu penso que o... Essa é a forma que nós gostamos mais. Porque, de alguma forma, é um reconhecimento da qualidade e daquilo que nós fazemos, no fundo, do nosso trabalho. E se sabe bem. Se sabe bem quando dizem... Olha, eu tive o fulano que esteve aí, gostou bastante, queria marcar uma consulta, queria marcar uma avaliação, queria marcar uma avaliação de contutores, enfim. Sabe-nos muito bem. Não é só. Portanto, também nos vêm muitos os pedidos pelo site. E nós temos também parceria com algumas entidades. Nós pertencemos também ao grupo de apoio social da Câmara de Odivelas. E chegam-nos pedidos também de acompanhamento, que neste caso são gratuitos. Mas, essencialmente, eu diria que a maior parte dos contactos chegam ou de pessoas que conhecem alguém que já lá esteve, ou por via do site. Sendo Odivelas um conselho tão sui generis como você nos disse há pouco, doutora Helena, parecem crianças com dificuldade de integração por questões raciais? Por questões raciais, sinceramente, não temos sentido muito isso. Tem-nos chegado... Isto agora saltou o meu pensamento para o bullying. Temos recebido algumas crianças que depois percebemos que, de alguma forma, estão a ser vítimas de maus tratos. Não necessariamente por questões raciais. Já tivemos, já tivemos, do que eu me recordo, tivemos um caso, de facto, de uma menina que, pronto, para além das questões raciais, tinha mesmo dificuldades ao nível linguístico e da língua portuguesa. Muitas vezes, a criança na escola ouve uma coisa, mas depois, no agregado familiar, fala-se de uma forma completamente diferente. Isso dificulta o processo de aprendizagem, não? Sim, ou pelo menos não facilita. Felizmente, os miúdos têm uma plasticidade fantástica. Sim. E conseguem, por exemplo, em termos linguísticos, posso dizer a título de exemplo, que uma criança pode aprender até cinco línguas ao mesmo tempo, sem qualquer problema. Quanto mais cedo, melhor. Agora, pode complicar. Não é absolutamente necessário. Eu acho que complica quando já existe alguma coisa a nível cerebral que... Algo latente, não foi detetado. Sim, porque nós temos algumas crianças bilíngues que têm algumas dificuldades de fala, mas não é por serem bilíngues que essas dificuldades aparecem. Existem muitas crianças que são bilíngues e que não têm dificuldades nenhumas, não é um fator. Claro que pode ser um fator agravante se houver alguma perturbação formológica ou alguma perturbação que dificulte as aprendizagens, as aquisições dos sons. É só houver problemas auditivos. Exatamente, sim. Porque a criança só vai aprender a se ouvir. Exatamente, sim. Se ela não está a ouvir bem, vai falar mal também. Sim, e não só o ouvir, mas sim a forma como percepciona esses sons que houve depois a nível cerebral. Pronto, como é que... Nós temos um vídeo, mas antes de irmos para o vídeo, queria só colocar aqui uma questão que me parece importante. Uma vez estamos a falar das crianças e estamos a falar, há pouco a doutora Helena falou da parte emocional e das emoções. As neurociências têm cada vez mais validado a importância das emoções na aprendizagem. E vocês também estão muito focacionadas para a parte de apoio educativo, não é? Quando é que conseguimos pegar nisto que está validado já com estudos científicos e transportar, eu peço imensa desculpa, com todo o respeito, transportar para os professores? É uma questão interessante. Eu não lhe posso responder quando. O que eu lhe posso responder é... Eu gostaria muito. Trabalhar as emoções nas crianças ajuda. O trabalho do professor é um trabalho cansativo, que desgasta, não é? São muitas horas com muitas crianças. Eu acho que é fácil nós imaginarmos estarmos todos os dias rodeados de 20 e tal crianças, não é? E que têm que estar suscadas, têm que estar com atenção, têm que estar a trabalhar. Portanto, é também um trabalho de, imagino eu, de grande desgaste emocional. Quando digo imagino, não é assim tão imagino, porque tem, nos casos, vários casos, não são assim tão poucos. Já passaram por ali, enfim, vários casos de professores, de facto, que estão à beira da exaustão. O tal esgotamento, que no fundo é uma depressão. É uma das profissões em Portugal com maior prevalência desse tipo de cirurgia. Sim, é uma das profissões de risco, sim. Professores, profissionais de saúde, forças de segurança. Forças de segurança, está mais que visto. Portanto, faz todo o sentido trabalhar. E já se começa a haver algum trabalho nas escolas com as crianças e que têm tido bons resultados. E isto é importante que seja divulgado. Trabalhar a parte emocional nas crianças ajuda a que consigam manter a atenção. o foco, a alegria para as aprendizagens, que isto é fundamental, não é? E começamos já a ver resultados. Portanto, o passo seguinte, também espero que seja trabalhar com os professores, porque no fundo é estar-lhes a dar, estar-lhes a dar aqui um empurrão em termos de bem-estar. Até para eles. Para eles, essencialmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.